tô aqui eu e o pedro pedro vai dar a monster eu vou andar aqui ó na kawasaki vamos lá aqui ó na milona versus mil e caralho esse modelo novo olha que bonito que tava essa frente que apareceu um pokémon parece um pokémon vamos ver como é que ela se comporta aqui na estrada né pra gente sentir o rolê sentir que a gente vai numa tocadinha mais suave vou tentar né mais forte que eu mas vamos ver como é que vai ser o comportamento aqui porque ela tá com o pneu olha lá rosso quatro corsa então pneuzinho bem esportivo bem esportivo que a gente testou aqui já então vamos ver como é que vai ser o comportamento dele numa moto big trail aí sim vamos ver vamos lá andar aqui cara que moto gostosa aqui dá pra ver que ela é bem ágil tá aqui com a aro 17 né então a motinha fica esperto e aí vamos ver como é que vai se comportar aqui esse pneu numa uma crossover nossa gostosa a moto hein olha aqui cara super leve macia olha que gostosa mano nossa cara o motor 4 cilindros aqui encaixou muito bem vamos lá vamos dar umas esticadinhas aqui e sentir o pneu bom galera vou dar um rolezinho aqui uma pista de motocross pra sentir a moto sentir o pneu e depois eu volto já com os comentários e um testezinho mais agressivo pra vocês vamos começar o vídeo aqui na subida do café deixa eu te arralar o pneu aqui ó ó diverso hein cara a moto responde muito bem velho ela é muito confortável vamos ver agora aqui como é que o pneu se encaixa com ela deixa eu te abri um pouquinho e vamos lá ó ó ó ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.